Estou de namoro Mas para mim o que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Menina nova é muito bom mas mete medo Não tem segredo e vive falando à toa Eu só confio em mulher com mais de trinta Sem dúvida extinta a gente é vela perdoa Para o capricho pode ser de qualquer raça Ser africana, italiano ou alemua Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa A nossa vida começa aos quarenta anos Nasci os planos do futuro da pessoa Quem casa cedo logo fica separado Porque a vida de casado às vezes enjoa Dona de casa tem que ser mulher madura Porque ao contrário o problema se amontoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Vou me casar pra ganhar o seu carinho Viver sozinho a gente desacorçoa E o gaúcho sem mulher não vale nada É que nem peixe viver fora da lagoa Tô resolvido, vou contrário aos meus parentes Aquela gente que vive falando à toa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa 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 Panela velha é que faz comida boa